aqui de Taubaté. Tenente-Coronel Fábio Orlando Camargo, comandante do 3º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de São José dos Campos. Capitão PM Oliari, comandante do 3º CAEP, comandante desta tropa que hoje se apresenta aqui, nossos cumprimentos. Segundo sargento PM, Wagner Rodrigues, regente da banda regimental do comando do policiamento do interior, muito obrigado por estarem todos aqui enobrecendo este evento. aos oficiais, praças, secretários municipais, vereadoras, vereadores, familiares, pais, mães, avós, irmãos, filhos que se encontram aqui nesta tarde em Taubaté. Quero fazer também, general Ramos, general Campos, um agradecimento especial a esse seu comandado, Coronel Salles. Coronel Salles já era o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando eu assumi o Governo do Estado de São Paulo. É o melhor e maior exemplo de que na segurança pública não há qualquer interferência de ordem política, nenhuma. General Campos foi convidado pra assumir a sua secretaria e recebeu a missão. Componha a sua equipe, escolha os melhores, faça o que estiver ao seu alcance. Nenhuma interferência política, nenhuma nomeação, nem na Polícia Militar, nem na Polícia Civil, nem na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nenhuma. Zero. E esta é uma das razões. Ao escolher o Coronel Salles para prosseguir o seu trabalho, demonstrou confiança no trabalho sério e dedicado do comandante da Polícia Militar. E este recado passou muito claro pra todos os demais, coronéis, majores, telentes, todos que fazem parte, e a tropa da Polícia Militar, 87 mil integrantes da melhor Polícia Militar do Brasil, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma conquista histórica do Estado de São Paulo. E quero me referir, antes de falar do meu bom e querido amigo, Ortiz Júnior, que a integração promovida pelo General Campos na Secretaria de Segurança Pública, ao integrar a Polícia Civil, a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, agiu com a inteligência estratégica, aquilo que em anos de treinamento e exercício no Exército, aprendeu a fazer, e aprendeu a fazer bem feito. Eu nada tenho contra promotores públicos, tenho respeito pelo Ministério Público, pela promotoria pública, mas aprendi a respeitar também o conhecimento e a adequação. Quem sabe o que faz é que deve ser indicado e deve trabalhar onde é preciso. Nós encerramos o nosso governo, a era de promotores públicos, à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E eu não tenho medo de dizer isso, porque disse durante a campanha que, vencendo a eleição, não mais teríamos promotores públicos à frente da Secretaria de Segurança Pública, mas sim quem foi preparado, treinado, orientado e exercitado para fazer a segurança pública. E o resultado aí está. Comando firme, inovador. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública é do Estado de São Paulo. E, com isso, eu não desmereço nenhuma outra secretaria do país, nenhum outro Estado do país, mas a melhor segurança pública, e quem diz isso não é o governador, são os dados estatísticos, é em São Paulo. Reduzimos todos os índices de criminalidade aqui no Estado de São Paulo, Ortiz. E isso se deve ao bom comando, estruturação, planejamento, inteligência da polícia, porque agora, somente agora, na virada desse semestre, bem, olha, que nós estamos conseguindo colocar mais recursos para as ações da Polícia Militar e da Polícia Civil. E, Ortiz, você como prefeito, jovem prefeito, orgulhando o seu pai, a sua esposa, os seus filhos, sua mãe, aqueles que lhe educaram, aqueles que educaram pelo exemplo, você vem sendo um brilhante prefeito aqui de Taubaté. E não é só na segurança, você foi modesto, elencou três ou quatro pontos aqui, podemos alongar a dez, doze pontos de sucesso e êxito. Um bom prefeito faz toda a diferença na administração e no bem-estar de uma cidade, especialmente na área de segurança pública. Se não fosse, senhor Petermel, o trabalho e o comprometimento do prefeito, certamente, ou dificilmente, nós estaríamos hoje aqui inaugurando este CAEP. Portanto, por favor, saúdam também com uma salva de palmas merecida, Ortiz Júnior, grande prefeito de Taubaté. Este CAEP, que é parte do Batalhão de Ações Especiais, nós temos 105 homens e mulheres, treinados ao longo de meses aqui, com o melhor treinamento da Polícia Militar de todo o país. Todos aqui receberam o que há de melhor no treinamento e formação para serem 105 valorosos soldados oficiais, trabalhando pela segurança pública, não apenas de Taubaté, mas de toda a região. Padrão rota, padrão conquistado, assimilado, durante décadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, amigas e amigos, com a rota ninguém brinca, porque a rota não brinca em serviço. Estes soldados e oficiais que agora estão aqui servindo, trarão orgulho a Taubaté e a região, como trarão orgulho ainda maior a corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, defendendo vidas, defendendo patrimônio, defendendo a justiça, defendendo a moralidade, defendendo aquilo que é direito, conforme a promessa estabelecida quando assumimos o governo de São Paulo. Quero registrar ainda, que a integração deste CAEP com a Polícia Civil já foi realizada e será permanente. Ação integrada e com o Exército Brasileiro também. Com a Polícia Federal igualmente, com a Guarda Municipal da mesma forma. As polícias se integram. Essa é a forma moderna e eficiente de fazer a polícia funcionar adequadamente. não é separar, não é distinguir, é integrar, harmonizar, comandar e agir com a inteligência que cabe à polícia no seu exercício cotidiano. Quero registrar que nestes seis primeiros meses, Ortiz e prefeitos aqui do Vale do Paraíba, nós aumentamos 39% o número de prisões aqui na região do Vale do Paraíba. E querem saber quantas prisões fizemos? Neste governo, nos seis primeiros meses de governo, 72 mil pessoas foram presas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Jamais um número igual foi alcançado na história do governo de São Paulo. Comando competente, ação eficiente, ação integrada com a Polícia Civil e coragem para fazer aquilo que se deve fazer. Eu repito o que sempre disse e repito a tropa que aqui está também. O nosso governo é polícia na rua e bandidos na cadeia. E olha, não tem distinção. Bandidinho, bandidão. Pode ser bandido de colarinho branco, mas pode ser bandido de colarinho vermelho. Vai para a cadeia. Fez o crime? Vai para a cadeia. E vai responder na justiça. Vá se defender na justiça. Contrate um advogado e vá se defender na justiça porque vai preso. Quero saudar o deputado Sérgio Vitor que acaba de chegar, nosso deputado estadual que aqui está também. nós temos nessa estrutura do batalhão que aqui está veículos novos que estão aí. SUVs que nós conseguimos ainda com recursos orçamentários que nós estruturamos e graças ao secretário Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda, em apoio com a Secretaria de Governo. Conseguimos também os cavalos, os cães. Eu fiz questão de visitar aqui o canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo. e os oficiais, soldados e cabos que, tenentes que comandam estes cães. Os cães salvam vidas, salvam centenas de vidas. É a equipe mais preparada do Brasil também. Nós estamos homenageando todos os meses Polícia Nota 10, os melhores policiais civis, militares, bombeiros, Polícia Científica são homenageados no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador e vários dos seus secretários. E os cães também porque ajudam a salvar vidas, ajudam a recuperar pessoas, ajudam a Polícia Militar a fazer um trabalho ainda mais exemplar e que nos enche de orgulho. E sim, Ortiz, Vale do Paraíba é a região estratégica. Nós, nós, não sou eu, aliás, este é um governo do plural, não é um governo do singular, é um governo que multiplica ações porque multiplica colaboradores. Nada se conquista sozinho. nós temos um grande secretariado como foi mencionado aqui e todos têm autonomia para decidir e agir. Nada de tudo deve depender ou perguntar ao governador se temos uma boa equipe, ação, dedicação. Se houver dúvida, pergunte. Nas reuniões de secretariado, compartilhe as suas ideias e execute. Menos conversa e mais tarefa, menos prosa e mais ação. este é o governo de São Paulo e assim nós vamos fazer em todas as áreas e aqui também na área de segurança pública e você está correto, Ortiz, não é apenas reforçar a ação preventiva e a pronta resposta nas ruas, é melhorar a qualidade da educação, é melhorar e incentivar novos projetos de PPP em habitação popular, é dar assistência social aos desvalidos, sobretudo à população em situação de rua, àqueles que lamentavelmente dependem das drogas e essa, amigos e amigos, não é uma tarefa apenas de governo, é uma tarefa da sociedade ao lado do governo. Os que amam Taubaté, os que vivem no Vale do Paraíba, podem e devem ajudar, como podem, só não podem ser omissos e só não podem apenas culpar ou exigir que o Estado faça o seu papel. É obrigação do Estado fazer, mas é obrigação do cidadão também, aquele que tem a sua casa, que tem a sua família, que tem o seu emprego, que tem a oportunidade de ajudar e cooperar, ainda que modestamente, deve fazê-lo, no mínimo, pelo seu espírito cristão. Ajude os desvalidos, contribua para diminuir a miséria, a pobreza e o desemprego e nós vamos baixar esse índice a menos de 10 pontos, como você colocou. e quero finalizar aqui a minha intervenção agradecendo ao Vale do Paraíba. Eu, pessoalmente, tenho um enorme carinho por essa região. Com meu pai, já falecido, e com minha mãe, passei por aqui dezenas de vezes como criança indo para Campos do Jordão, passando por Taubaté, por São José dos Campos, por Pindamonhangaba, por Monteiro Lobato, por Santo Antônio do Pinhal e tantas outras cidades que fazem parte da minha história, do meu passado, da minha existência e da minha família. Tenho razões de sobra para ter o Vale do Paraíba palpitando dentro do meu coração. Isso é real, não é figura, não é falácia apenas para fazer um discurso bonito para contentar vocês. É parte da minha história e eu respeito a história como respeito à lembrança dos meus pais. Portanto, aqui, nós temos que fazer dessa região um exemplo. Um exemplo na empregabilidade, um exemplo na educação, um exemplo no empreendedorismo, um exemplo nas atividades de habitação, transporte público, de assistência social e um exemplo também na área de segurança pública. Como desde o 1º de janeiro, quando nós assumimos o governo. Não temos ainda seis meses completos, completaremos na próxima terça-feira. Mas eu volto a reafirmar aqui o compromisso que está sendo cumprido. Lembre-se, coronel, que São Paulo tinha cinco BAEPs funcionando. Não quero criticar, elogio até a implantação dos BAEPs, mas eram cinco apenas. Hoje, com seis meses de governo, são nove BAEPs funcionando no estado de São Paulo e até novembro serão dez. Teremos dobrado o número de BAEPs em menos de um ano de governo. Aquilo que os BAEPs foram feitos nos últimos doze anos, em um ano, nós dobramos. E não estamos contabilizando os CAEPs. Vamos encantar vários deles, como este aqui. E a implantação deste CAEP, é importante que vocês saibam disso. Não foi feito por economia, foi feito por estratégia, planejamento e análise e valorização de dinheiro público. Cada centavo, cada real de dinheiro público o nosso governo, é planejado para que seja bem investido. A necessidade clara para esta região, complementando a ação brilhante e competente do BAEP, sediado em São José dos Campos, era para a implantação de um CAEP. Assim como vamos evoluir no tempo e no espaço, com novos equipamentos, novos armamentos, novos coletes à prova de bala, novas tecnologias, as bodycams, as câmaras, as mini câmaras que vão ser distribuídas em todo o Estado de São Paulo ainda este ano para os oficiais e aqueles que atuam na pronta resposta nas ruas. A polícia de drone que acabamos de instituir e autorizamos a aquisição de 108 drones. A partir de agosto, todos os automóveis da polícia militar e polícia civil que atuarão nas ruas na chamada pronta resposta, ou seja, no enfrentamento, serão blindados como os automóveis da polícia americana. Não vamos mais expor policiais civis e militares em situação de campo a riscos maiores. Vão andar com colete à prova de bala de última geração, com armas de última geração, com automóveis blindados, com tecnologia e treinamento também de primeiro mundo. Este é o compromisso que como governador de São Paulo nós temos cumprido e vamos continuar nessa linha. E por isso, ao finalizar, saúdo uma vez mais os 105 policiais militares que estão aqui perfilados numa manhã de calor, eles e elas, carregando o estandarte, a bandeira do Estado de São Paulo, a bandeira brasileira e levando no coração o melhor sentimento patriótico. Viva Taubaté, viva o Vale do Paraíba, viva São Paulo e viva o Brasil!